Olá galera, beleza? Tudo bem com vocês? Meu nome é Anderson Santos, esse aqui é o canal oficial do Dicas Cartola aqui no YouTube. Vamos lá falar sobre top 5 bons goleiros para você poder ficar de olho e escalar na primeira rodada do Brasileirão, tanto no Cartola quanto no Rei do Pitaco. Vamos falar aqui um pouquinho sobre 5 goleiros que nós mapeamos, que possuem boa probabilidade de conseguirem pontuar bem na primeira rodada. É lógico, ainda faltam 12 dias até começar o Brasileirão, muita coisa pode acontecer, mas a gente monitorou aqui 12 nos 5 goleiros, que a gente vê com bons olhos aqui, que vale a pena a gente dar uma olhada com mais detalhes neles, colocar o nosso radar e escalar na primeira rodada. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se também, ative o vídeo das notificações. vídeos, todos os dias a gente vai estar postando agora vídeos aqui no nosso canal sobre o Brasileirão, sobre o Cartola, sobre o Rei do Pitaco, sobre como te ajudar a mitar e também ser lucrativo nos Fantasy Games, beleza? Vamos lá então começar aqui, vou aqui ó, já de cara já vou mostrar aqui para vocês, esse aqui é o nome do nosso time principal, tá? timeadicascartola.com.br Esse aqui é o nosso site, você pode acessar, tem várias notícias, tutoriais, dicas para te ajudar a mitar e ser lucrativo nos Fantasy Games, tá? Vamos lá, esse aqui é o nosso time, é o time A, é o time principal que a gente vai utilizar em ligas, é onde a gente foi convidado, então esse aqui é o nome do nosso time principal e todos os times teram essa carinha aqui, tá? Uma bolinha roxa, que é de acordo com o nosso avatar nas redes sociais, beleza? Vamos lá então, aqui falando os cinco goleiros aqui, é só os cinco goleiros ali pessoal, que eu quero falar para vocês, que são boas opções para você poder pontuar e também valorizar na primeira rodada, tá? Vamos começar então falando aqui dos goleiros aqui, quero puxar o primeiro nome aqui, na minha opinião a melhor opção nas para essa primeira rodada, que é o Adriel, goleiro do Grêmio, ele que não era titular até então, ele ganhou a vaga do Gabriel e do Breno, então um goleiro que vem se destacando, o Renato Gaúcho está bancando ele, era um bom goleiro, um bom jovem, já defendeu o pênalti, já foi decisivo na fase final do Campeonato Gaúcho, está cada vez mais ali tomando confiança, conquistando a confiança de seus companheiros, está muito seguro, é um goleiro bem tranquilo ali, que custa bem baratinho, seis cartoletas aqui, até acho que está um valor salgado para um goleiro que virou titular há pouco tempo, por mais que o potencial dele é imenso, é um goleiro muito bom, que eu vejo com bons olhos aqui para a primeira rodada contra o Santos, Por que eu vejo ele uma boa opção contra o Santos? O Santos vai estar sem o seu principal artilheiro, o Marcos Leonardo, que é responsável por um terço dos gols do Santos nessa temporada, o Santos que não é um dos melhores ataques de 2023, e vai perder o seu homem gol para essa primeira rodada aqui contra o Grêmio lá no Sul, então eu vejo aqui que o Adriel é um bom goleiro aqui, acho que é um bom nome aqui para a gente poder monitorar e colocar no nosso radar aqui de boas opções de goleiros, para a gente poder escalar nessa primeira rodada. O segundo goleiro que eu trago aqui para vocês é o Matheus Cavicchioli, goleiro do América Mineiro, que vem novamente fazendo uma grande temporada, só nessa temporada ele tem uma média de 5,3 pontos por jogo, se a gente for converter as pontuações dele através do Putstat, que faz a cobertura do Campeonato Mineiro, converter essa pontuação para Cartola e para Reto Pitaco, então é uma média de pontos muito boa para um goleiro, e aí eu vejo que ele tem um bom potencial para pontuar bem, mesmo que seja contra o Fluminense, eu vejo que é um goleiro que tem muito potencial para pontuar bem, para vocês terem uma ideia de todos os goleiros que a gente vai falar aqui, ele tem uma média de 3,6 defesas por jogo, de todos os goleiros que eu vou comentar aqui, é aquele que tem a melhor média de pontos de goleiros para esse jogo aqui, e que também tem um bom potencial para conseguir uma valorização, ele precisa de 4 pontos para começar a valorizar, está fazendo em média 5 pontos por jogo, está ali bem interessante, uma média de quase 4 defesas por jogo, 5 jogos com o mandante, são 3 SGs conquistados, já defendeu o pênalti, vem fazendo uma boa temporada, teve apenas um jogo que ele falhou, que se não me engano foi contra a Tombense, mas de resto, o Matheus Cavicola vem fazendo uma grande temporada, e porque eu vejo que ele é uma boa opção também, para a gente poder escalar nessa primeira rodada, complementando tudo o que eu falei aqui, o Fluminense vai pegar uma sequência bem difícil, bem pesada, a partir agora do próximo domingo, do segundo jogo da final do Campeonato Carioca, vem uma sequência de jogos a cada 3 dias, o jogo vai ter muita viagem, vai para lá, vai para cá, e o Fluminense como visitante nessa temporada, tem oscilado um pouquinho, o time não está jogando tão bem, a gente vai pegar o recorte dos últimos 3 jogos ali, são 2 derrotas e 1 vitória, e apenas 3 gols marcados, o time tem tido bastante dificuldade, e também cedeu 1 SG, então é um time que está sofrendo bastante, um pouquinho quando joga fora de casa, o América Mineiro quando joga em casa, contra times da Série A, é um time que se protege muito bem, cerca muito bem a sua área, evita dar espaço para os adversários, por isso que eu vejo aqui que é um bom goleiro também, para a gente poder colocar no nosso radar, para poder escalar na primeira rodada do Brasileirão. E aí tem um goleiro aqui que é bem aposta, uma aposta assim dentro daqueles goleiros baratos, que eu vejo para essa rodada, que é o Lucas Perri, goleiro do Botafogo, que vem fazendo uma ótima temporada, um goleiro que está surpreendendo muita gente, um jogo que eu vejo aqui, desde já, analisando até o momento as duas equipes, é um jogo que tem tudo para ser, um jogo de poucos gols, um jogo bem pegado, bem difícil, a gente até poder acompanhar, até porque são dois times que não vivem um bom momento, nesse começo de temporada, são dois times que estão enfrentando muitas dificuldades, tanto para defender, quanto para armar jogadores, são dois times que ainda estão, ainda no processo de evolução, sofrendo com algumas perdas de jogadores, por lesão, por suspensão, mas o Lucas Perri me chama a atenção, porque é um goleiro que em alguns jogos, ele fez picos de defesas, cinco, seis defesas, então é um goleiro que em alguns jogos, mais pegados, mais disputados, ele consegue chamar a atenção, e consegue fazer grandes pontuações, em cinco jogos, em cinco jogos como mandante, ele conquistou apenas um SG, mas só mais de duas defesas por jogo ali, e aí vai pegar o São Paulo ali, que é um time que em aproveitamento e finalização, é muito baixo, apenas um terço das finalizações do São Paulo, vão no gol, fora isso o ataque está devendo bastante, e é um time que pode vir bastante desfalcado, logo para essa primeira rodada, contra o Botafogo e fora de casa, sobre isso que eu vi hoje com o Lucas Perri, pode ser uma opção interessante ali, um pouco mais alternativa, para você que quer diferenciar um pouquinho, pode ser um goleiro interessante, um goleiro bom e barato aqui, para você poder escalar, e aí eu vou comentar aqui, de dois goleiros aqui, que estão na lista dos mais escalados, que tem pontos positivos, e pontos negativos, que você tem que ter em mente, para você não se arrepender depois de escalar, e acontecer alguma coisa, principalmente alguma coisa negativa, para o seu time, primeiro eu vou falar aqui do Lucão, goleiro que se tornou titular, no time do Bragantino, para quem não sabe, o Lucão era um goleiro do Vasco, um goleiro muito jovem, quando ele surgiu, e logo de cara já colocaram ele como titular, e um goleiro que sofreu bastante, com a perseguição da torcida, também teve várias falhas, muito, muito falhas assim, que foram determinantes, para o resultado do jogo do Vasco, falhas capitais, falhas que determinaram derrotas, em alguns jogos, em jogos importantes, clássicos, mata-mata, por aí vai, então o goleiro, que ele subiu muito jovem, para o profissional, no momento que o Vasco, não estava tão bem assim, e foi jogado ali, aos leões, e não conseguiu corresponder, tão bem assim, e o Bragantino, foi lá e contratou ele, para ser seu goleiro em reserva, para ser reserva do Cleiton, aliás, o Cleiton, o Michael Cleiton, que não vão jogar, vai ser o Lucão, como titular, a princípio, até o momento, no jogo contra o Bahia, na primeira rodada, lembrando que ele, está sem jogar, tirando o Amistoso, que ele jogou ali, por volta de 13, 500 minutos, contra o Cruzeiro, agora nessa intertemporada, ele está há oito meses, sem disputar uma partida oficial, uma partida que, de algum campeonato ali, importante, então ele está bastante tempo, sem jogar, isso pode ser um ponto negativo, contra ele, o pegodeiro precisa de ritmo de jogo, precisa estar jogando constantemente, vai pegar o Bahia, que é um time que está evoluindo, eu tenho muitos pontos negativos, contra o Renato Paiva, o técnico do Bahia, mas nos últimos jogos, a gente tem visto ele modificar o time, tentar algumas coisas novas, algumas coisas estão funcionando, o ataque está começando ali, a produzir melhor, está sendo mais confiável, a defesa está ali melhorando, aos pouquinhos também, agora está jogando com três zagueiros, vai se afastando um pouquinho, mais de confiança, um ataque, é muito bom, o ataque do Bahia, eu vejo que pode ser um ataque, bastante promissor, não um ataque que vai ser ali, nosso, o principal ataque do Campeonato Brasileiro, mas não, contra jogos mais parelhos, por exemplo, como esse aqui, contra o Bragantino, pode dar match, acho que pode dar bom ali, o ataque do Bahia, lembrando que tem um truque ataque, muito bom, com o Jacaré, o Everaldo, tem o Biel, que na minha opinião, deve ser um dos grandes destaques, desse Bahia, nessa temporada, aliás, de todos os times do Brasileirão, acho que o Biel, pode ser um bom nome ali, para a gente poder colocar no radar, tem o Cauli, também, que vem fazendo boas partidas, pelo time do Bahia, são jogadores de ataque ali, que eles conseguem se desenrolar, fazer um bom jogo, individualmente, e coletivamente, e são caras que vem produzindo, muitos pontos, nos últimos jogos, pelo time do Bahia, por isso que eu vejo que o Lucão, por mais que o valor dele, seja muito tentador, de precisar fazer pouquíssimos pontos, para começar a valorizar, eu tomarei um pouquinho de cuidado, analisando hoje, hoje, domingo, dia 2 de abril, de 2023, então, tomarei um pouquinho de cuidado, para poder escalar ele, esperarei um pouquinho mais ali, para ver o que vai acontecer, nos próximos dias, desfalques, prováveis, e por aí vai, então, tomarei um pouquinho de cuidado aí, na hora que você for escalar um goleiro, somente pensando no Lucão, e aí, agora eu vou falar de um outro goleiro aqui, que também está na lista dos mais escalados, para fechar aqui o nosso top 5, que é o Everson, goleiro do Atlético Mineiro, ele que custa 5 cartoletas, foi eleito goleiro bom e barato, nessa temporada, em 7 jogos como mandante, tem apenas 2 SGs, uma média de 3,8 pontos por jogo, está um pouquinho abaixo, comparado com os demais, defesas por jogo, uma média de 2 defesas por jogo, comparado com as estatísticas, que a gente coletou da Libertadores, também no Campeonato Estadual, um goleiro que está ok ali, sofreu 5 gols, precisa de 2,4 pontos, para começar a valorizar, ok, mas, ele para a Fantasy Games, não tem um histórico tão bom assim, tá, quando o time está bem armado, na parte da defesa, o Everson consegue fazer, boas pontuações, consegue fazer 6, 7, 8, alguns jogos em 2009, do título do Atlético Mineiro, ele chegou a fazer 12 pontos, 13 pontos, então foi um goleiro, que fez boas pontuações, mas, quando o sistema defensivo, não está funcionando, geralmente, a bola chega pouco no gol, e quando chega no gol, é gol, então, é um goleiro que dificilmente, consegue pontuar bem, com defesa ali, para o jogo, ainda mais, o Atlético Mineiro, é um time que gosta, da posse de bola, gosta de propor o jogo, gosta de ter o controle da partida, então, o adversário, ele explora muito o que? O contra-ataque, e, quase sempre, é letal, contra o time do Atlético Mineiro, e, desde que o Atlético Mineiro, perdeu o Alan, é um time que defensivamente, tem sofrido bastante, porque o Alan, é o principal jogador, que faz a proteção, ali, do miolo da zaga, da defesa, e, desde que perdeu esse jogador, o Atlético Mineiro, está sofrendo bastante, viu, está sofrendo bastante, a bola está indo mais, no gol do Everson, não está conseguindo, fazer boas pontuações, tem alguns jogos, que estão contando, apenas com gol sofrido, então, muito cuidado aqui, principalmente, com o Everson, repito, não é um goleiro, com bom histórico, de pontuações, em Fantasy Games, se a gente for pegar, o histórico dele, desde lá de trás, desde antes do Santos, Ceará, a gente vai ver, que nunca foi um goleiro ali, de pontuar tão bem assim, de ser regular, constante, em Fantasy Games, vai pegar um Vasco, que por mais que você, esteja rindo do Vasco, duvidando do Vasco, é um time que, no ataque, tem boas peças, viu, tem o Pedro Raul, que é um atacante, que a gente sabe da qualidade dele, apesar do momento negativo, que ele está vivendo, nós temos o Gabriel Peck, que é um cara que, muito bom, canhotinha, muito bom, que está jogando muito bem, está vendo uma boa fase, para o time do Vasco, tem o Alex Teixeira, aqui no ataque, ali dos atacantes do Vasco, na minha opinião, é um dos melhores, é um cara que tem pontuado, tem pontuado muito bem, com a média básica, todo jogo fazendo duas, três, quatro finalizações, por jogo, então muito cuidado, com o ataque do Vasco, com o ataque que está apontando bem, está jogando bem aqui, e aí o Vasco, fora de casa, também tem um ponto negativo, que ajuda também, a gente olhar para o Everson, como uma boa opção, de goleiro para essa rodada, e jogos contra times, da Série A, o time do Vasco, sofreu um pouco, em sete jogos, marcou apenas sete gols, cedeu um SG, e cedeu em média, para goleiros, uma média de 2,3, 2,4 pontos, para goleiros, então vejo que o Vasco, aqui é um time que consegue, tirar o SG dos goleiros, mas tem muita dificuldade, em produção, para um time que sofre, um pouquinho ali, na parte ofensiva, até esse momento, mas é um time ali, que é perigoso, é um time que a gente não pode, apostar todas as fichas, porque pode sim, tirar o SG do Atlético, o Mineiro, beleza? Se você gostou desse vídeo, deixe o like, é muito importante, vai ajudar demais o nosso canal, crescer cada vez mais, tá? No longo dos próximos dias, aqui eu vou estar postando, muito alguns destaques, por posição de alguns times, de alguns jogadores, aqui para você poder, poder observar, e também vou postar, alguns rascunhos de equipes, ali, de acordo com as estatísticas, que a gente coletou, dos lutaduais, da Libertadores, de Copa do Brasil, e outros campeonatos, para a gente poder, montar um time bem legal, um time bem competitivo, para a gente poder imitar, esse lucrativo, na primeira rodada, dos Fantasy Games, beleza? Deixa o like, se você gostou, também, muito boa sorte, e é nóis, valeu!